No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Ah, meus amores maravilhosos, onde que eu estou hoje? Em um lugar que as mulheres amam, um espaço lacrador que tem, ó, joias lindíssimas, belíssimas. Olha, morre aqui, gente, ó, gostou do meu L e do meu G, pois é um luxo. Mesmo em tempos de pandemia, as mulheres gostam de ficar simplesmente lacradoras. Eu vou mostrar para vocês as opções maravilhosas, tá? E uma modelo belíssima, migliminha, uma dentista maravilhosa que vive lacradora para os seus pacientes sempre. Olha que mulher maravilhosa, minha amiga, e olha ela que me orienta, gente, eu sou desorientado, brincadeiras à parte. Ju Pimentel, amiga, uma dentista maravilhosa que cuida das crianças, linda de viver. Ju, você é cliente já há muito tempo e eu sei que você está toda trabalhada na ametista. Que espécie são essas, Ju? Esse é um anel maravilhoso, eu adoro o anel, principalmente grande, assim, valoriza bem. Qualquer peça que você coloca fica lindo. Agora foca nesse brinco. E estou com o xodózinho de todas as mulheres. É um chuveiro todo na pedra de ametista, maravilhoso. Olha, dá um close em geral. Pimenta com qualquer coisa que você jogar, o tom é perfeito. Sempre maravilhosa atendendo as children, querido. Agora eu vou colocar ela com outras peças maravilhosas para vocês ficarem babando. Aguenta aí. Oh, meus amores, chora nessa pérola querida que a Ju está usando. Ju, você gosta de pérola, né, meu amor? Amo pérola. Amo porque eu adoro branco. Então, na hora que eu jogo a pérola para trabalhar, para sair, para ir para uma festa, um casamento, combina com tudo. Você sempre está maravilhosa. Deu aquele destaque nesse cabelão preto. De ovo pilote, querido. Gente, lindo de viver. Acho que pérola sempre é um clássico, né, Ju? Clássico, clássico. Qualquer mulher fica linda. Qualquer mulher fica linda. Se você gosta de uma pérola, olha esse anel chiquérrimo absoluto. E agora eu vou colocar outro, que eu sou desses. Eu gosto de mostrar opção para as mulheres ficarem sempre lindas. Os homens também, né? Porque você sabe que eu amo um anel grande. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Oi, gente. Para a Prefeitura de Valadares, a educação é prioridade. A Prefeitura de Valadares está cuidando da cidade para que possamos cuidar uns dos outros. Com as escolas fechadas, os alunos da rede pública municipal podem assistir às aulas pela plataforma online ou pela TV aberta. Estamos reformando escolas e construindo o maior centro de educação inclusiva da região. Lave as mãos, use máscara e, se puder, fique em casa. Para combater o coronavírus, a gente se cuida. Tecnologia e diversificação. Este foi o investimento da Prefeitura de Valadares que se tornou referência e ainda exibe suas aulas na TV aberta no canal 13.2, sendo uma das primeiras prefeituras a fazer isso no Brasil para alunos de todas as idades do ensino fundamental e do EJA. A merenda escolar foi revertida em kit alimentação entregue aos seus alunos. Se puder, fique em casa, use máscaras e lave as mãos. Prefeitura de Valadares, a gente se cuida. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. Estamos de Morion, Pedra Negra e Cristal Vermelho. Olha que luxo esse brinco que a Ju está agora. Mulheres da minha vida, socorro! Vocês têm que sempre estar assim maravilhosas, antenadas. Ju, você como profissional da área da saúde, você se acha, mesmo em tempo de pandemia, você se acha importante? Você está sempre bem apresentada para os seus pacientes? Como é que você acha isso? Eu acho que a mulher que se ama, que se cuida, independente de qualquer coisa, qualquer crise que a gente esteja passando, ela tem que se cuidar e a gente não pode deixar nada se avalar muito, porque senão a gente fica muito para baixo. Então tem que andar sempre linda, se cuidar, se valorizar. Eu sei que os seus pacientes, aqueles babies maravilhosos, adoram a tia Ju toda arrumada. Adoram. Amo, amo. As meninas ficam doidas, com os primos, patôs. Maria é claro também, né? Maria é claro também. Adoro. Agora vamos de outra peça para a gente encerrar esse encontro maravilhoso aqui. Chora nesse anel lacrador maravilhoso absoluto, que eu não sou obrigado. Todo na pedraria vermelha. Gente, agora para a gente finalizar, olha esse brinco maravilhoso. Todo trabalhado no cristal colorido que a Ju colocou. E olha este anel maravilhoso. Gente, um azul bem suave, minha cor predileta. Como que está maravilhosa, lacradora e absoluta. Gente, eu acho um sucesso vocês mulheres se cuidarem para você, para seus clientes, no trabalho, na vida, mesmo em tempos de pandemia. É fundamental você estar bem com você. Eu sempre falo, faço por você. Você fazendo por você, você fica sensacional para o mundo, mesmo nesse tempo que está todo mundo muito triste, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ficar com mais imagens das peças lacradoras, tá? Daqui, esse espaço magnífico. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com Glamour.